Ei, está cansado, está sobrecarregado, se sente frustrado de bater em diversas portas e não encontrar saída, em não encontrar solução, em não encontrar respostas e a alma se encontra dilacerada, sem perspectiva, sem esperança, sem uma mão amiga para te levantar, para te erguer, para te dar um novo horizonte. Ei, eu te apresento Jesus neste momento. Venha para Ele. Nele você encontra descanso, repouso, solução, saída. Ele diz lá na sua palavra em Mateus 11, do 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Não mais sobre vós o meu julgo e aprendi de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu julgo é suado e o meu fardo é nele. Venha para Ele. Nele você encontra descanso, repouso e paz. Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal Novo da Alma. Ative o sininho, curta, comente, compartilhe e lembre-se. Jesus está voltando. Prepara-te.